Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e serem bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Hardcore. E isso é um fato, toda vez que... Toda vez que eu começo a gravar e minha gata está no meu quarto, ela pede pra sair. Quer aparecer? Vem cá, filha, vem. Gente, dei um oi pra Kate. Galera, é o seguinte, mano. Hoje eu tô até fazendo um vídeo de Hardcore muito top, vamos se mudar. Enfim, mas no vídeo de hoje de Minecraft Hardcore, eu tô afim de me mudar. Eu sei que a gente acabou de fazer uma farm de ferro, fazer uma mob farm e acabou de morrer um golem. Mas eu realmente quero mudar de casa, eu tô afim. Infelizmente, eu gosto dessa vila aqui, porém ela já quase não tem villagers fora que tem aqui. E também é do lado de um pântano, um pântano é uma vila muito feio pra se morar perto. Então eu tô afim de me mudar pra um lugarzinho mais bonito. Enfim, eu criei uma cópia desse mapa aqui pegando a seed dele e eu achei umas coordenadas que são até que legais. Elas ficam lá no menos 2.104, que é pra cá e pra cá. É pra cá assim, ó. É bem pra lá. Só que é bem longe. Então já que a gente vai se mudar hoje, eu acho que seria uma boa eu tentar ir atrás daquela sacola lá que a gente tava falando sobre. Pra poder levar os itens nelas. Porém, eu não sei qual que vai ser a dificuldade. Ou a gente pode ver o que que era inútil e só levar o que a gente acha que é útil pra lá também. Essa é uma possibilidade. Ou dá pra fazer mais de uma viagem. Tipo, agora a gente leva só as coisas mais úteis e depois a gente volta pra pegar as coisas mais interessantes. Exemplo, bloco de construção e tudo mais. É bom que a gente passa pelo Nether, né? É, achei legal. Gostei dessa ideia. Então eu vou deixar a maioria das coisas aqui depois a gente volta a buscar. Então é o seguinte, eu vou arrumar meu inventário aqui e vamos ver os blocos que eu vou precisar na construção e a gente começa a arrumar as coisas. Acho que vai ser uma ideia legal. Mas enfim, antes de começar o vídeo direitinho, gostei de pedir pra todo mundo. Desce aí e deixa o gostei do vídeo pra ajudar o Mano Lajota. Tamo quase chegando a 500 mil inscritos. Falta menos de 20 mil inscritos. Tamo muito perto. Se a gente chegar esse mês, eu vou ficar muito feliz porque é um aniversário. Vai ser um presente incrível pra mim. E se você quiser, mano, ajudar mais ainda, manda o canal pra algum amigo, beleza? Enfim, bora lá. Tá bom, gente. Seguinte, fui ali, peguei um pouquinho mais de café, né? Aí eu tava pensando, cara, aonde eu vou arrumar a bolsa? Porque a bolsa, ela só dá com couro de coelho. E couro de coelho só nasce no deserto. Aí eu tô pensando, será que o Minecraft entende isso aqui como um tipo de deserto? Porque se entender, ele vai nascer os coelhos. Vamos pegar esses carvão aqui que nós tá escasso de carvão. Enfim, acho que a gente tem que ir até lá, né? Queria fazer um barco. Caraca, eu não tenho machado, mano. Como assim? Tá, vamos fazer um barquito ali só pra gente atravessar pra aquele outro lado. E torcer pra gente achar coelho. Vamos lá. Eu não sei quantos couros de coelho precisa pra fazer uma daquelas bolsas. Tomara que seja pouco. Se bem que, na real, eu acho que é cinco ou seis. E eu também nem sei como funciona aquela bolsa. Qual que é o espaço dela e tudo mais. Por causa que eu nunca vi ela. Eu não joguei a snapshot do 1.17 no criativo pra testar e tudo mais. Eu, no máximo, andei pelas cavernas pra ver como que era. Enfim, tem algum coelho? Alô, tem coelho no grupo? O problema é que os coelhos é da cor da areia, né? Eles vão se camuflar. Aqui, aqui, bioma. Vem aqui. Aqui é deserto, então aqui pode nascer. Ó, coelho, coelho. Boa. Consegui um couro de coelho. Boa, boa, boa. Esse aqui não droppou? Tá. Tinha um outro ali, né? Tá. Eu acho que é conforme a gente fica no bioma vai na cena, talvez. Droppou a cabeça! Nem ferrando. É coelho de ouro. A gente tem uma cabeça de coelho de ouro, mano. Pra quem não tá ligado, no nosso hardcore tem um datapack que tem uma chance minúscula, minúscula, de droppar a cabeça de algum mob quando a gente derrota ele, mano. Então, caraca, que sorte. De verdade, vocês não tem noção. É a mesma chance que quer o trovão lá nos cabeças que no Minecraft. Ah, oi. Nossa. Eles se camuflamam muito bem, né? Não dá pra ver eles. Sério? Eu dropei duas cabeças, mas eu não droppo o couro. Ovelha rosa, me explica como isso é possível, ovelha rosa. Eu tenho a ovelha mais rara do Minecraft, junto com duas cabeças de um mob que é extremamente difícil de conseguir. E eu não tenho o couro! Não sei lá, gente. Galera, eu vou fazer F3 mais B, porque daí todo mob que tiver, ele fica uma caixinha em volta, daí é mais fácil de eu achar os mobs. Tá, gente, seguinte. Vou ficar aqui rodeando essa área aqui, que nem bobo, indo pra lá e pra cá. Só que daí eu vou parar de gravar. Toda vez que eu achar um coelho, eu volto a gravar e daí daí, vai, vai, nele. Tá bom? Finalmente, estamos com cinco couros de coelho. Na real, quantos couros a gente matou no total? Deixa eu até ver aqui. Ó, a gente derrotou no total nove coelhos. Ah, nove coelhos pra conseguir duas cabeca e cinco peles, acho que tá bom. Tomara que não falte pra fazer a bolsa. Tomara que seja só essa quantia, de verdade. Deixa eu até tirar esse bagulho aqui, né? Ah, é bem melhor. Tá, eu acho que também ele usa linha. Será que vai dar? Eu não sei, real. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta um. Eu vou conseguir esse, não vai ser agora. Quer saber? Eu vou fazer uma tática, ó. Eu vou sair e entrar do mundo pra recarregar a chanquina. Eu vou pra lá. Boa, sei que eu entrei do mapa. Mano, um coelhito que dropar um couro. Tamo de boa daí. Só um. Vou até aumentar a distância de entidade aqui do Minecraft. Pra caso ele spawne, ele não suma. Botei 500. O FPS cai? Cai, né, mãe? Como é que é coelho? Pior que eu acho que eu não achei nenhum coelho pra essa parte aqui. É o coelho simplesmente não vem. Tá, eu acho que não vale a pena a gente gastar o nosso episódio de hoje todo só procurando o coelho pra fazer essa bolsa. Vamos voltar pra casa. E se em algum momento a gente achar, a gente vai lá e faz. Enfim, a gente tá cheio de coisa pra fazer, então é por isso que eu não vou ficar perdendo tempo com essa bobeira agora. Bora pra casa dormir que amanhã o dia vai ser louco, galera. Tá, gente. Dormi aqui, né? Fui lá bater um ranguinho, né? Comi uma feijoada. Você gosta de feijoada? Feijoada é bom, né? Enfim, quero começar a pegar os itens pra gente poder fazer nossa casa. Já que não vai rolar por agora a nossa bolsa, eu quero pelo menos pegar os materiais pra fazer a casa. Pra quando a gente for lá, a gente poder se mudar com segurança. Então é o seguinte, vamos ver tudo que eu vou precisar e a gente começa. Aliás, cadê aqueles carvões que eu havia guardado? Deixa eu quebrar eles aqui, né? E colocar eles aqui. Tá, enquanto eu esqueço essas comidas, deixa eu ver tudo que a gente vai precisar e a gente pode começar a coletar os itens. Tá bom, a primeira coisa que nós vamos precisar, eu tenho tudo anotadinho aqui, galera, é 66 escadas de stone brick. Pra fazer escada de stone brick, o jeito mais fácil é com pedra lisa. Não vale a pena esquentar pedra. Então, vamos começar, ó, essa aqui mesmo, gente. Vamos começar pegando pedra lisa. E dessa vez, eu não vou utilizar as pedras escuras nessa construção. Eu vou usar as pedras vanilas mesmo, porque é mais clarinha e mais fofa. Mano, a gente vai se mudar e não vai ter mais o rio L. Ah, não. Mas vai ter que fazer nosso próprio rio L, gente. Senão não vai dar, não. Vamos ver quantos aqui já deu. Já deu 44. Tá indo, tá indo. Boa, fizemos 68 em vez de 66, mas tá de boa. Aqui, a 6 slab que precisa. E boa, desse bloco aqui já deu. Então, primeiro bloco da lista que a gente vai precisar na nossa casa. Cheque. Eu vou até criar um baú em casa aqui, que vai ser separado só pra isso. Vai ser o baú Casanova. Daí a gente organiza todos os itens lá, pra quando a gente se mudar, a gente só fazer os itens. Pronto. Baúzito feito. Vai ficar aqui, por enquanto, que é o baú Casanova. Temos aqui 66 escadas de stone brick. 6 slabs, que era o que precisava. Deixa eu guardar o resto aqui que sobrou. Vou deixar aqui o cordão de pedra, que ele pode ser útil também. Bom, também vamos precisar de 2 muros de cobblestone. Então, vamos fazer já, né? 1, 2. Boa. E também vamos precisar de bastante madeira. Então, deixa eu esquentar esses ouros aqui, pra poder fazer mais alguns machados. Vamos brindar de 2 tábuas de madeira de pinheiro, 82 de carvalho. Vamos brindar de 49 lajes de pinheiro, 144 escadas de pinheiro, 129 madeiras brutas de carvalho, e meio pack de trapdoor de pinheiro, e mais 8 de carvalho. E também, pra finalizar, 4 cercas e 4 portas de pinheiro também. Então, meu Deus, haja madeira. Eu vou ter que fazer vários machados aqui com todos os nossos ouros. Eu tenho 3 machados aqui. Eu vou fazer 4 e 1 de ferro ainda. E vou encantar eles, vou encantar eles ainda por cima. Ah, cadê? Ó, pego meus lápis lazuli aqui. E cadê meus ferros? Quer saber? Em vez de pegar ferro, eu vou lá pegar os ferros da nossa farm de ferro, porque eu quero ver o quanto ela girar nesse tempinho de gravação. Otinho, chininho, chininho. Vamos subir lá e ver, gente. Serve, galera. Mano, já tem quase um pack de ferro aqui nessa brincadeira. Muito bom. Ai, ai. Foi-se a época que o ferro era um problema no Minecraft aqui, né? Enfim, fazer aqui mais um machadito. Eu vou encantar eles primeiro pra depois a gente dormir, por causa que eu quero ter todo o tempo do dia pra aproveitar pra gente minerar. Eficência 2. Eficência 2. É, eficiência 2. Durabilidade com eficiência 2. Ui, eficiência 3. Esse aqui é bom, né? Foi tudo. E agora a gente vai dormir e vai correr pra aquele lado pra pegar madeira. Tá, dormimos. Tá de dia, só a gente tirar essas tochas aqui da mão. E bom, logo ali na frente já temos as madeiras de pinheiro. Vamos pegar todas que der. E um bagulho que eu tava percebendo é que no nosso baú a gente tem uma única sela. Vamos usar essa sela pra pegar um cavalinho, pra gente poder ir lá pras coordenadas da nossa base nova que a gente vai construir de cavalo. Porque é um pouco longe, então acho que vale a pena ir de cavalo, tá ligado? Primeiro que o cavalo ele sobe bloco automaticamente, que ele é mais rápido, que ele cula. Então, acho que vale a pena. Enfim, bora pegar umas madeiras agora. Então, editor, vai uma time-lapse da hora aí pra galera. Galera, é o seguinte. Como vocês podem ver, eu tô aqui numa vila de NPC. Eu me perdi de casa e eu vim parar em outra vila. Achei que era a minha vila quando eu vi a luz, mas não era não. Daí, tamo aqui agora explorando. Bom, eu sei que essa casa aqui pra mim não existia antes, mas legal. Deixa eu entrar, deixa eu entrar a velha. Vou pegar esses blocos de trigo aqui que eles são todos bons. Nossa, que diferença essa casa, né? Vou aproveitar e vou pegar todos os blocos de trigo que eu achar aqui. Oi, villager. Ué, mais um ferreiro? Opa, armadura de cavalo de ouro. Esse aqui é bom. Ah, nem ferrando que eu achei mais uma. Mano, esse mapa é bem suado. Mais uma ovelha rosa. Qual a chance, mano? Na minha vida do Minecraft, eu achei tipo uma vez na vida ovelha rosa e nesse mapa eu achei duas, mano. Bom, eu tenho uma print aqui que eu acho que é da nossa vila. A coordenada é 1.000, 1.200. Vamos ver se vai funcionar. Então é só a gente ir dar 900 bloco pra cá que na teoria a gente vai estar na nossa vila. Vamos torcer pra que isso seja a verdade, né? Porque estamos precisando. Já que a Tony Talk sabe, eu peguei uma comé, galera. Peguei uma coméia, tô nem aí, dá vontade. Opa, temos luzes. Eu acho que aqui pode ser a nossa vila. É, ó, minha móvel farm ali, ó. É aqui, chegamos. Creeper. Brota, trouxa. Brota, brota, brota. Bobinha demais. Bobinha demais esse creeper. Fisque, fisque. Estamos em casa, deixa eu guardar esse daqui, não vou precisar. Esse daqui também não vou precisar. A gente vai precisar de duas tábuas de pinheiro. Vamos guardar aqui já, então, duas tábuas de pinheiro. 49 slabs de pinheiro. E 140 escadas. 144. Então aqui, ó, temos 60, 100, 144 escadas. Beleza, a escada fez certinho também. Agora a gente vai precisar de meio pack de trapdoor. Prontinho, meio pack de trapdoor. 4 cercas também de esclusse. 4 portas. E as coisas de pinheiro, eu acho que acabou. Então deixa eu fazer só um baú aqui pra guardar as coisas que sobraram. Então, pinheiro já foi. Agora, entre as coisas de carvalho. Vamos fazer as coisas de carvalho já, que é uma boa. 8 trapdoor de carvalho. E 40 mais 40. 80 mais 2. 82 tábuas de carvalho. E era pra ter parado por aí. O resto era pra ter ficado de madeira bruta. Porém, eu fui burro e casté. Então, vamos pegar mais madeira bruta. Então, agora a gente vai pegar 129 madeiras brutas. E também vamos precisar de 74 vidros. Temos aqui 33. Então, tem que pegar um pouquinho mais também. Vamos primeiro nas areias. Depois a gente pega o resto. Tá bom, botamos as areias pra esquentar ali. Pegamos elas. Agora, é só a gente pegar a nossa 128, se não me engano, madeira de carvalho. Ah, vai dar trabalho. Tá ficando de noite? Tá, eu vou mimir antes. E daí a gente vai acordar. E vamos quebrar esses dois machados aqui, olha. Só quebrando madeira. Acho que vai ser uma ideia boa. Boa, pegamos as madeiras aqui. A gente precisa de dois packs e uma madeira certinho. Beleza? Vamos ver como estão nossos vidros. Já foi um pack e um. Bom, deixa eu riscar a madeira da minha lista aqui. O vidro eu preciso de 74. Então, 60, 70. Sobrou um. 74. Já foi também. E agora, só falta um item pra gente. Que eu vou precisar de carvão aqui e ferro. Também vamos precisar de 11 lanternas. E com isso, temos tudo que a gente precisa pra fazer a nossa casa. A questão é, isso aqui tudo cabe no nosso inventário? Bom, vamos testar, né? O que que faltou? Faltou um único item? Tá, o que que eu posso jogar fora daqui do meu inventário? O que que é inútil no meu inventário nesse momento? Um pão. Um pão é inútil. Um pão é inútil. É, coube tudo no final. Então, antes de eu me mudar ou qualquer coisa do tipo, vou pegar minha armadura aqui de diamante, minha sela e vou matar de um cavalo tunado. Aí, depois de nós pegar um cavalinho da hora, a gente vai lá, se muda e faz a nossa casinha. Tinha cavalo por aqui, não tinha? Tipo, eu não vou estar, tipo, ah, em busca do melhor cavalo do Minecraft. Só quero um cavalo que seja rápido, consideravelmente rápido. E que ele pule pelo menos dois blocos. Ó, ali tem cavalo, vamos ver. Olá, senhor cavalo. Bom, temos aqui três cavalos. Tá, a gente deu a sorte de um deles ser rápido, tamo bem. Me aceita, vamos ser amigo. Só fica ter uma cabeça de coelho, tu não quer ser meu amigo. Seguinte, mano, se você deixar te domesticar, eu te dou um pack de cenoura. Ah, acreditou, que trouxa. Ah, babão. Não vou ganhar nada. Uh, mas ele é rápido. Bom, ele é rápido, mas ele pula baixo. Vamos testar os outros. Vamos pegar todos, que tem três só, então dá pra testar os três. Mas que tu é rápido, tu é ainda... Ó, parou empinando ainda, vocês viram? Beleza, foi mais um, vamos ver ele. É, ele é meio lardinho. Ele pula alto, mas... É que como é longe o próximo lugar que eu vou, não vale a pena um cavalo que pule alto, mas não sucede rápido. Vai que esse daqui é um meio tremor dos dois, vamos ver. Bom, ele não é incrivelmente rápido, mas ele é rápido de pular alto até, né? Cara, pior que esse daqui é muito mais rápido, acho que eu vou com ele. Olha isso aqui, mano. Ele quase voa. Vai ser esse aqui. Então, parabéns, você foi eleito. O Moletom 1 do Minecraft Hardcore. Ah, ele é muito rápido, tinha que ser ele mesmo. Só queria que desse pra, tipo, sei lá, dar algum item pra ele começar a pular mais rápido, mas eu tô ligado que não dá. Enfim, gosto muito daqui, mas infelizmente, adeus casinha. Vou me mudar pra uma casa nova, pra mudar de vida, ser adulto, e esses bagulho aí da hora de quem se muda. Outra hora, nós voltamos aqui pra buscar os itens, beleza, gente? Vamos aqui quebrar o baú que tem tudo pra construir nossa casa nova e bora. Galera, vou andar um bom tempo pra cá com todos os nossos itens. Como esse vídeo já tá ficando muito grande, eu vou andando direto, e de quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Ah, não sei se aconteceu alguma coisa muito legal no caminho, eu mostro, mas o vídeo já tá ficando muito grande, já tá tendo muita time lapse, então eu acho que não é legal fazer mais uma agora. Então, eu só vou andar mesmo. E é isso, galera. Vejo vocês daqui a pouco aí. Quem tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o gostei pra apoiar, se inscreve no canal, e vejo vocês já já. Ah, nem ferrando o que eu achei isso. Galera, seguinte, parei que... Voltei aqui a gravar pra mostrar pra vocês uma coisa que eu achei, mas por incrível que parece que tinha uma esmeralda também, né? Olha que da hora, qual a chance? É, seguinte, tô aqui num ponto que eu vou ter que atravessar o mar. Eu achei aqueles villagers com lhama, eu já matei eles, só que eu não gravei. Então, eu tenho dois laços. Aqui tem golfinho pra me dar graça, vai ser bom também. Porém, não tem árvore aqui pra eu fazer barco. Então, é o seguinte, eu vou gastar as madeiras, e eu tô gravando essa parte pra eu saber quantas madeiras eu gastei. Então, eu vou ter gastado cinco madeiras de carvalho. Vem cá. Eu vou pegar a graça do golfinho, né? Andar em vez de gastar madeira, né? Mas agora já foi, vai. Vamos. Bora, golfinho. Olha que essas montanhas que tão bonitas, né? Tipo, ainda nem lançou a televisão da montanha, mas tá vendo umas bonitas nesse mapa. Olha! Olha! Uma Glow Squid. Uma Glow Squid eu não tinha visto ainda. Eu nunca vi uma Glow Squid nem do Criativo. Eu vou lá. Olha! Olha o Axolot também! Vem cá. Peguei ele num balde. Olha! Tem o Deep Slate também. Tem todas as coisas novas aqui. É um lago de Axolot. Esse é o Axolot marrom? Eu quero rosinha. Ó, tem um amarelo aqui. Gente, eu juro que eu vi um Axolot rosa e eu vi uma Glow Squid. Ei, por que tem uns peixes mortos aqui? Eu vou levar essas portas aqui porque eu posso ir esperando embaixo da água se eu precisar. Calma aí que agora eu quero. Olha ali ele. Vamos. Vem cá. Vem cá. Peguei! Tá. Temos um balde de Axolot rosa. É Axolot que fala? É Axolot. Agora a minha outra dúvida é o seguinte. Conta aquela Glow Squid. É... Como é que funciona? Ela vai correr de mim? Ela some? Aquela lá de Azar, ela deu dois pau? Bom, acho que só no resto ele ir embora mesmo. Não tem muito o que fazer aqui não. Até porque tá de noite. Então acho que de noite é bom a gente ficar no mar mesmo. Tá. Pelo jeito a gente só vai poder atravessar aqui assim e depois nós vamos ter que ir reto pra lá. É galera, eu acho que o nosso percurso com barco vai acabar aqui. Nós vamos ter que entrar naquele templo do deserto e explorar. A parte boa de chegar aqui no deserto é que a gente pode achar vários coelhos e conseguir finalmente fazer a nossa bolsa pra testar. Bom, eu tenho a cerca aqui, então eu vou colocar aqui. Tá. E vamos descer aqui no templo e ver o que tem dentro dele. Fé e areia mesmo. Eu vou levar duas linhas porque vai poupar o meu trabalho na hora de conseguir o mobzinho. Achamos o primeiro item que nos dá praticamente imortalidade no Minecraft Hardcore. Vamos fazer o seguinte, ó. Esmeralda. Quebra ela normal mesmo. Caguei pro toque suave. E pronto. Tá bom. Ainda tá de noite e faltou um pouquinho pra ficar de dia. O meu plano vai ser o seguinte, então, por enquanto. Eu vou me tampar aqui na areia mesmo. Daqui quando tiver ficando de dia eu saio. Acho que é mais fácil. E pronto. Vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Agora vem a minha mochilinha. Ah, agora vem. Opa, couro. Um. Dois. Três. Foi. Ah, não. Quatro. Outra cabeça? Eu não quero. Cinco. Só mais um. Um. Seis. Droppou. 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 Finalmente. Vamos lá. É... Aqui, aqui e dois. Bolsa. Ah, entendi. Eu posso guardar, tipo, certinho um pack de item aqui. Tá, tá. O que mais que eu posso guardar? Falta quatro slots, né? O que que posso guardar que tem quatro slots aqui? Pior que as portas, né? Tá, tá, tá. Quer saber? Gente, isso aqui é muito útil. Eu vou atrás mais de bolsa. Eu vou ali pegar as linhas que faltam e vou pegar mais bolsa. Eu vou fazer isso. Porém, é o seguinte, esse vídeo real tá ficando grande, então eu não vou mostrar muito desse processo, não. Só vou procurar os coelhos e matar. Uh, droppou até a cabeça de novo. Uh, ali tem uma vila. Dá pra eu dormir ali. Vou lá. Ó, tem outro templo aqui. Eu nem tinha visto. Que legal. Mais esmeralda. Massa dourada normal. Vou levar, legal. Massa dourada normal é legal. Uh, força cinco. Ah, não vou levar, não. Um diamante. Cadê aqui? Mais uma maçã. E mais uma maçã. E agora é isso. A gente vai, eu vou fazer só mais essa mochila, não vou fazer mais, senão vou perder muito tempo. Daí outra hora a gente vê, em outro vídeo a gente pega mais. Agora eu soube de mais um único coro de coelho, daí depois a gente vai voltar pro nosso cavalito. E dropou, dropou. Vamos pro nosso cavalo lá. E pronto, ó, galera. No final, olha o espaço que a gente tá usando nosso inventário agora, criando duas mochilas. Cara, valeu a pena pra caramba isso. Vamos lá com o nosso cavalo agora, de Boasa até o caminho da nossa nova moradia. Galera, chegamos aqui. Olha que lugar bonito, mano. Olha que lugar legal. Olha uma jungle. Uma montanha só. Nossa, não parece uma jungle, gente? Ó, lá pra frente tem um desertinho, ali tem uma savana. Aqui tem um bioma extremamente lindo de flores. Olha que bonito. Nós vamos morar aqui nesse bioma, ele é muito legal. Eu acho que as construções ficam muito mais vivas nele. E ó, tem mais um templo do deserto ali, a gente pode explorar outra hora. Enfim. Agora o que eu vou fazer é, vou botar com a câmera pra gravar aqui. E eu vou limpar a área pra depois a gente construir. Então, basicamente, sejam bem-vindos a time-lapse da construção da nossa casa. Antes de começar, eu já gostaria de falar que vocês estão gostando desse episódio. Que é um episódio diferente, episódio de exploração, com construção. Deixa de gostar do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta alguma coisa pra você ficar feliz. Vale lembrar que manhã é moniver, manhã é moniver. Deixa o seu like, vai me deixar infinitamente feliz, beleza? Enfim, bora lá, Patagonia. Deixa o seu like, vai me deixar aqui. Deixa o seu like, vai me deixar aqui. Deixa o seu like, vai me deixar aqui. Meu Deus do céu! Faz tanto tempo que eu não faço construção com time-lapse. Demora muito, eu não lembrava. Mas eu gostei pra caramba do resultado, ficou muito bom. Galera, seguinte, mano. Quem gostou do vídeo, deixa o seu gostei, escreve no canal. E esse foi o resultado da casa. Vale lembrar que a gente não fez o interior ainda. Eu vou ver se eu faço o interior ou em live ou no próximo episódio pra gente poder morar aqui melhor. Eu ainda vou ver se também eu faço um portal do Nether pra ir do Nether até minha casa buscar meus itens. Ou se eu vou de cavalo da primeira vez, ainda não tenho certeza como eu vou fazer. Mas eu vou ver se depois juntos. Enfim, esse é o resultado. Olha que caidinha lindas, mano. Tem um espacinho ali pra gente fazer umas plantações daora. Nossa, ficou daora. Olha que bonitona, ficou. Tem um telhado. Aqui atrás não tem muita coisa não, pra ser sincero. Não tenho que mostrar muito não. Mike, ficou bonita? Ficou. Eu quero pôr uma lanterna aqui também pra ficar par. Só que eu só tinha um número ímpar, daí não deu certinho pra colocar em tudo. Mas depois eu faço mais. E aqui o interior ficou, ó. Como vocês podem ver, ficou bem certinho mesmo, ó. Ficou sem nada. E aqui em cima, ó. Bem simplão também. Eu vou encher de baú aqui. Deixar tudo bem bonito. Porém, vai ficar pra outra hora. Vale lembrar que eu não sou muito bom em construir. Essa construção original não é minha. Ela é feita pelo Jiro Rods. Eu coloquei aqui no chat do Minecraft o nome do canal dele. Então passem lá se alguém quiser fazer essa casa igual a minha aqui também. Como eu não tenho fé aqui, acho que todo mundo sabe. Só pra avisar. Eu peguei a tesoura botando naquele templo que tem ali perto. E peguei o selo que tinha lá, tá bom? Enfim, e é isso. Olha que belezura. Um beijo de vocês no próximo episódio de Minecraft Shadikorn. É nóis, falou e... Oba!